Me dá a imagem do mosquito, estampa aqui na tela a imagem do mosquito, porque esse sujeito olhando desse jeito aqui, estampa ele geral, estampa na tela, estampa na tela, coloca isso, sujeito olhando assim, é praticamente um tapa na cara do cidadão de bem, cada crime que ele comete ele dá um tapa na cara de um trabalhador, cada vez que ele aponta uma arma e rouba uma pessoa é um tapa na cara de quem é honesto. Só que chega uma hora que a farra tem que acabar, só que infelizmente acabou aqui comigo, depois que ele matou uma moça de 22 anos. A nossa equipe, a nossa equipe bem perto da polícia, vem comigo aqui ó, coloca na tela o que o telespectador vai ver aqui na Mix. Vem comigo Hélio, porque a informação chega para a nossa equipe de reportagem. E nesse momento os policiais estão saindo com os indivíduos, as imagens do Hélio estampando a tela do Mix Total, de fato confirma a informação. O que você estava fazendo no meu plano? Você é de onde? Você é de onde? Você é de São Paulo? Os ladrões levaram as vítimas para o banheiro e trocaram de roupa, teve um ladrão que ficou só de cueca, para despistar, porque quando a polícia chegasse, todo mundo ia sair com a mãozinha para cima. Me dá as imagens, estampa na tela o indivíduo chegando, na noite chuvosa, olha o ladrão chegando. Ó, judiação, sem camisa, na chuva. Agora, sabe por que ele estava sem camisa na chuva? Porque ele trocou a roupinha dele, ó, mais uma vez ele estampando a tela do Mix Total. Olha que dó, na chuva, sem camisa. Sabe por que o sujeito estava sem camisa? Ele trocou a roupinha dele, para tentar enganar os policiais. Só que a tática não deu certo. E os dois foram presos. Você vai saber todos os detalhes do nosso programa de hoje. Aproxima-se das 11h30 da noite, policiais militares e guardas civis municipais de Limeira estão escoltando os ônibus do transporte coletivo. Tudo porque um ônibus foi incendiado na noite desta segunda-feira. Já, já você vai ver em primeira mão você, vendo tudo o que aconteceu lá no Santa Eulália. E este veículo que foi incendiado por vândalos de uma forma criminosa. Agora é o seguinte, quem paga o pato por isso? Quem que sofre? A população. Nós estivemos acompanhando as pessoas indo embora a pé. Me dá as imagens, Guilherme. Estampa exclusivo na tela do Mix Total. Estampa exclusivo. Quase meia-noite. Pessoal indo embora a pé. Por quê? Porque grande parte dos ônibus foram recolhidos. Com medo que novos ataques acontecessem. Esse pessoal trabalhou o dia todo. Aí quando sai do serviço, é surpreendido. Exatamente pelo que você vai ver agora na tela do Mix Total. Vamos, vamos mostrar a realidade do povo. Venha. Vamos mostrar a realidade aqui do Limeirense na noite desta segunda-feira. Aproximava-se da meia-noite. E no momento em que a nossa equipe estava cobrindo a reportagem do acidente, chegou uma informação aos policiais. E os policiais se deslocaram na tentativa de localizar o indivíduo. Me dá as imagens. Me dá as imagens. Estampa exclusivo. Estampa exclusivo na tela do Mix Total. Sobe o som. Sobe o som. O Alex, cara, né? O viário da cidade de Limeira. Vem, Hélio. Com exclusividade. Olha a quantidade de viaturas. Se aproximando aqui, Hélio, parece que pegaram o indivíduo, hein? O indivíduo que acabou causando o acidente. Chegando aqui. Chega mais, Hélio. A nossa reportagem no local. Vem comigo aqui. Só coloca aqui pra mim, na tela, só a chamada do que o telespectador da Mix vai ver no programa de hoje. Ministério do Trabalho, é isso? Bom, nesse momento a nossa equipe acaba de receber a informação que um caixa eletrônico foi explodido por bandidos. Uma explosão na manhã deste domínio que resultou numa destruição como essa. E aí E aí E aí E aí